O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 4 de dezembro de 2017, segunda-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá ao vivo pela nossa página TV Itajubá no Facebook. Você pode também assistir a TV Itajubá na sua Smart TV. É só colocar o site www.tvitajubá.com.br. E também você pode assistir no seu telefone celular. Baixe o aplicativo. O aplicativo é TV Itajubá. E assistam agora no Jornal de Itajubá. Biblioteca Municipal de Itajubá é interditada temporariamente devido a problemas no telhado ocasionados pelas chuvas. E a Zona Azul de Itajubá começa a funcionar hoje, dia 4 de dezembro. Homem morre esfaqueado após briga em bar na cidade de Andradas. E adolescente de 17 anos morre em acidente de moto após fugir da Brits em Passos. Infestação de moscas atrapalha o comércio e incomoda moradores de Nepomuceno. Professor é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Poços de Caldas. O Jornal de Itajubá está começando agora. E um homem de 35 anos morreu ao ser esfaqueado durante uma briga na noite deste sábado em Andradas. O desentendimento entre o suspeito e a vítima começou em um bar. Segundo a polícia militar, depois da briga, um dos homens foi para casa. Jefferson Teixeira de Lima tentou arrombar o portão para continuar a discussão. O suspeito saiu da casa com uma faca e acertou Jefferson com vários golpes. A vítima conseguiu fugir, mas caiu depois de correr por uns 20 metros. O próprio autor das facadas chamou a polícia e confessou o crime. Jefferson foi socorrido até a Santa Casa de Andradas, mas morreu durante o atendimento. O homem foi preso em Fragrante e levado à delegacia. E um adolescente de 17 anos morreu enquanto tentava fugir de uma britz na madrugada deste domingo no centro de Passos. O jovem, inabilitado, fugiu de uma parada da polícia na Avenida Arouca e bateu em outra moto. O jovem tinha várias passagens pela polícia. A última delas foi na sexta-feira, quando foi apreendido por direção perigosa. Segundo a polícia militar, no acidente deste domingo, o adolescente perdeu o controle, invadiu a contramão, bateu na moto e foi arremessado contra um poste. A vítima morreu no local do acidente. Um passageiro que estava na moto e outro motociclista envolvido no acidente foram socorridos com ferimentos leves. E assistam a seguir. Infestação de moscas atrapalha comércio e incomoda moradores de Nepomuceno. E o professor é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa, em Poços de Caunas. Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e outras notícias, aqui no Jornal do Itajubá. Sua moto estragou? Vai viajar e quer fazer uma revisão completa? Stop Motos, com 12 mecânicos altamente treinados, para um atendimento rápido e de confiança. Promoção de pneus a partir de R$ 75,00. Stop Motos, completa estoque em pestas, acessórios e a maior variedade em capacetes. Stop Motos, fone 3623-6868, na Rua do Senai. Curta a nossa página no Facebook e concorra a um capacete. Stop Motos. Se você faz questão de ele ter o melhor na sua hora de almoço, então você merece a qualidade e a tradição do Restaurante Casa Grande. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá. Aberto de domingo a domingo, entre 11 da manhã e duas e meia da tarde. Informações 3622-2037. Restaurante Casa Grande. A gente se encontra por lá. Bufê Casa Grande. 25 anos de tradição, realizando todo tipo de evento com qualidade incomparável. Salão próprio no centro de Itajubá. Para maiores informações, ligue 3622-2037 ou 3622-3143. E a quantidade de moscas que voam todos os dias dentro das casas e estabelecimentos de Nepomuceno, tem incomodado os moradores e comerciantes da cidade. Elas aparecem em restaurantes, cozinhas, padarias e atrapalham a rotina das pessoas. Para tentar se livrar dos problemas, tem comerciante que investe na limpeza, ventilador e produtos específicos. Mas vê pouco resultado. A maioria dos clientes já se acostumou e tem que lidar com a mesma situação em casa. A questão na cidade é antiga. Em dezembro de 2016, a infestação teve uma causa apontada. A presença de granjas que ficam próximas à cidade e não tinham o controle adequado do esterco dos animais. Na época, os proprietários se adequaram e a situação ficou melhor nos próximos meses. Com a volta das moscas, a prefeitura começou a fiscalizar outras possíveis causas que podem estar relacionadas aos depósitos de lixo. O IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, informou que faz o controle e o registro das granjas. Caso alguma presente infestação de moscas, terá o registro suspenso. A Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SUPRAN, disse que não recebeu nenhuma reclamação sobre o assunto e que esta é uma questão que cabe ao controle da vigilância sanitária. A Secretária de Meio Ambiente de Dempomocena informou que o Departamento de Entomologia da Universidade Federal de Lavras, a UFRA, está realizando o monitoramento dos mosquitos para saber de onde eles vêm. A pesquisa deve ser apresentada na próxima semana. E um professor aposentado foi encontrado morto dentro de casa, no centro de Poços de Caldas, na manhã deste sábado. Segundo a polícia, o corpo de Cajane Moreira dos Santos, de 59 anos, estava na cozinha, com marcas de ferimentos no pescoço, no testículo e nas costas. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que tenha acontecido um homicídio. O filho de Cajane foi levado à delegacia, onde será ouvido durante a tarde por conta de desentendimentos com o pai em outras ocasiões. A perícia foi até o local. Até esta publicação, a polícia continuava a apuração para descobrir a causa da morte. Cajane era conhecido na cidade por ter dado aulas em várias escolas durante os anos de carreira. E assistam a seguir as notícias de Itajubá. A biblioteca municipal é interditada temporariamente, devido a problemas no telhado, ocasionados pelas chuvas. E a zona azul de Itajubá começa a funcionar hoje. Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e mais as notícias da previsão do tempo e a cotação do dólar e do euro. Já já a gente volta. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Se quer pintar a sua casa e economizar o Central Tintas chegou, vamos pintar. Melhor preço e atendimento e você vai encontrar o Central Tintas. Está aí, vamos pintar. A hora é agora de renovar o Central Tintas. Eu vou, eu vou pintar. Se quer pintar a sua casa e economizar o Central Tintas. Chegou, vamos pintar. Melhor preço e atendimento e você vai encontrar o Central Tintas. Está aí, vamos pintar. A hora é agora de renovar o Central Tintas. Eu vou, eu vou pintar. Central Tintas. E a equipe da TV Itajubá esteve na Biblioteca Municipal e tem informações exclusivas a respeito da interdição do local. Confiram a reportagem com o repórter Marco Aurélio. Olá Carlos, olá amigos do Jornal de Itajubá. Uma ótima semana a todos. Nós estamos na Biblioteca Municipal da cidade de Itajubá, ao lado da rodoviária, bem ao lado do Sambódromo, no prédio que antigamente foi ocupado há muitos anos atrás pela estação ferroviária. Bom gente, o fato é que aconteceu um problema na tarde desta quinta-feira. Foi um pequeno problema no forro da Biblioteca Municipal. Nós não temos imagens internas, mas podemos mostrar através deste comunicado da Prefeitura Municipal de Itajubá que houve um problema no telhado. Danificaram com as chuvas de quinta-feira, danificaram o telhado da Biblioteca, obrigando a Secretaria de Cultura a interditar o prédio até que seja reparado. Portanto, o prédio da Biblioteca Municipal de Itajubá está interditado até que seja feita aí uma reforma no forro deste espaço físico da Prefeitura Municipal, deste espaço físico público. Portanto, a Biblioteca, pelo menos nesse local, não estará funcionando nos próximos dias. Portanto, o pessoal já pode reparar que a Biblioteca está fechada. apenas os funcionários, nós somos recebidos por uma funcionária que não quis se identificar, também não quis dar entrevista. Claro, quem pode dar entrevista é apenas um superior, o diretor ou mesmo um secretário de Cultura. Mas o fato é que desde ontem, portanto, a Biblioteca já fechada e só deverá voltar a atender o público a partir do momento que for reparado aí o forro ou o telhado. Portanto, fica feito aí o comunicado, esta matéria, aqui no Sambódromo, ao lado da rodoviária, na Biblioteca Pública, fechada nesses próximos dias, devido a este problema no telhado, ao problema no fogo. Para o Jornal de Itajubá, repórter Marco Aurélio. E o sistema de estacionamento rotativo pago à Zona Azul de Itajubá começa a funcionar a partir de hoje, dia 4 de dezembro, aqui na cidade. Confiram a reportagem do repórter Marco Aurélio. Ô Carlos, nós estamos no Centro Comercial de Compras em Itajubá, na Avenida Coronel Carneiro Júnior, a Rua Nova. A partir de hoje está prevista a volta da Zona Azul. Aliás, nós mostramos agora há pouco uma faixa, um aviso da Prefeitura Municipal, já lembrando que a Zona Azul começaria dia 1º. Mas esse dia 1º, sexta-feira, como amanheceu chuvoso, enfim, ficou apenas como um chamativo, apenas um lembrete para que o motorista, para que o motociclista tenha a ideia que a partir do dia 4, aí sim, seremos oficialmente com a Zona Azul na cidade de Itajubá. Nós estamos aqui na Rua Nova, portanto, pode se notar, temos aí um número grande de carros, um trânsito ainda grande e um trânsito que vai aumentar ainda mais esse mês, devido ao mês de dezembro, mês de festas, mês em que muitas pessoas já entram de férias coletivas, já param de trabalhar e vêm para as ruas fazerem compras. E esta Rua Nova é uma das principais, então estamos lembrando que esta rua, portanto, fica como referência para que a gente possa falar a respeito da Zona Azul. Mas, assim como a Rua Nova, Major Belo Lisboa, centro da cidade, são muitas as ruas aí onde teremos a Zona Azul. Zona Azul, uma necessidade para a cidade de Itajubá, tinha que retornar à Zona Azul, até para que o consumidor possa ter espaço para deixar o seu carro e fazer suas compras. Muitos acabam desistindo porque não encontram um espaço para estacionar seu carro ou sua moto. Às vezes, a pessoa tem um vício de trabalhar numa determinada loja e deixar o seu carro bem em frente à loja, das 8 da manhã às 18 horas, atrapalhando até um cliente que quer estacionar e comprar na sua própria loja. A Zona Azul é uma necessidade, porém, o pessoal está achando o preço um pouco salgado, R$ 3,00 a hora para os carros. Talvez a administração pública queira rever esse preço de R$ 3,00, mas o fato é que R$ 3,00 é o preço de um estacionamento particular. No estacionamento particular, você tem portaria, você tem também o seguro incluso. Se acontecer algum problema no seu carro, Então, eu tenho esse estacionamento particular, ele assume toda a responsabilidade. Repito, a Zona Azul é uma necessidade, tem que voltar mesmo à Zona Azul, porém, a população só reclamando um pouquinho em relação ao valor da hora. Portanto, está aí. A partir de hoje, dia 4 de dezembro, volta da Zona Azul no centro da cidade de Itajubá. Vai facilitar e muito a vida daquele consumidor que quer fazer aí as suas compras. E é um anseio da população à volta da Zona Azul. Para o jornal de Itajubá, repórter Marco Aurélio. Estou no ponto de táxi aqui da Praça Pereira dos Santos. Até conversei com algumas pessoas por aqui e a grande maioria sempre a favor da volta da Zona Azul. Deixa eu conversar com o Nino, taxista conhecido aqui no ponto. Tudo bem, Nino? Tudo bem. É a favor? O que você acha da volta da Zona Azul? Eu acho bom que vai ter vaga, né? Sempre a pessoa para aí e fica o dia inteiro ocupando vaga. Então, sendo assim, vai parecer mais vaga, né? Facilita também até o transporte dos seus clientes, né? É, que aí você vai ter onde parar para pegar o cliente, né? É verdade. E para você também, até como motorista particular, quando estiver fazendo o seu serviço, tem que parar para ir no banco para alguma coisa e também facilita para você. Não tem que ficar gastando gasolina, dando voltas, né? Circulando. Se não é necessário ficar circulando, né? Você pode parar e tem aquele tempo ali à disposição, né? É isso aí. Muito obrigado, Nino. Está aí. Portanto, conversando também com taxistas, o pessoal está sempre também a favor da volta da Zona Azul. Com você, Carlos. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. Então, esta manhã, o dólar entrou com queda de 0,46% e foi contada a R$ 3,25. E o euro começou o dia também com queda de 0,4% e foi contada a R$ 3,86. Agora, vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos nubrados durante o dia, com chuvas a qualquer hora. As temperaturas variam com mínima de 16 graus e a máxima prevista para amanhã é 28 graus. Agora, aqui em Itajubá está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 90%. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, ao vivo, né? Pelo Facebook e você pode também assistir os outros programas da TV Itajubá. Hoje, por exemplo, é o dia do lançamento dos programas Delícias da Roça e também dos programas Bastidores. Então, nós lançamos dois, três programas por dia, né? Como assim o lançamento? Estes programas todos, eles têm edições semanais. Então, cada dia da semana, nós fazemos o lançamento de uma edição inédita destes programas. O jornal é uma edição diária, né? De segunda a sexta, nós temos o Jornal de Itajubá, que o seu lançamento é a uma da tarde no Face ao vivo. E os demais programas são lançados, geralmente, às 12 horas e também às 18 horas no Face, né? Aí, se você entrar na nossa página no Face, que chama-se TV Itajubá, você pega o lançamento destes programas todos os dias, às 12 horas, às 13 horas e às 18 horas. Se você perdeu este lançamento, não tem problema nenhum, entre na TV Itajubá através do site, né? Você, através do site, você entra via computador, via Smart TV, via tablet, né? E aí, você vai no recurso TV Itajubá Play, que fica aqui, nesse cantinho. Você clicando no TV Itajubá Play, você vai ter acesso a todas as edições, não só aquelas edições que estão em cartaz na semana, mas também todas as edições das semanas passadas. Aí, você clica naquela que você quer rever, e aí você usufrui de todo esse conteúdo, né? Você pode assistir de todos esses conteúdos que foram produzidos até então. Então, é assim que funciona a TV Itajubá. Tudo que se produz na TV Itajubá, permanece na TV Itajubá. E se você for acessar através do seu telefone celular, um smartphone tipo esse, muito mais fácil. Aí, você vai lá no Play Store e baixa o nosso aplicativo. Como é que chama o aplicativo da TV Itajubá? Chama-se TV Itajubá. Então, você vai no Play Store e escreve lá, TV Itajubá. Pronto. Aí, dá mais um ou dois cliques e você já acaba de instalar o aplicativo no seu telefone celular. Por que o aplicativo é fácil? Porque ele fica na tela, conforme está aqui, está vendo? Ele fica na tela do seu celular. O ícone. E aí, para você assistir a TV Itajubá em qualquer horário, né? Você clica lá. Eu vou clicar aqui. Já vai entrar na TV Itajubá, está vendo? Entrou rapidinho. Está aí na TV Itajubá. Certo? Aí, pronto. É só clicar aqui para assistir. Está aí. A TV Itajubá, ela entra... Quando você entra na TV Itajubá, você cai na vitrine. E o que é a vitrine? A vitrine é uma exposição dos comerciais e dos nossos programas. Os programas que tem na TV Itajubá, que são muitos, né? São 16 programas que nós temos, né? Então, aqui fica uma exibição em sequência. Comercial é anúncio dos programas. Comercial, anúncio dos programas. Isso na vitrine. Para você assistir esses dois programas que vão ser lançados hoje, ou qualquer outro programa, você procura aqui embaixo. Você desloca. Está vendo? Todos esses são os programas produzidos por nós aqui na TV Itajubá. Cada ícone é um programa diferente. Aí você quer assistir ele agora. Aí você clica aqui. Por exemplo, o que eu falei, Delícias da Roça. Fica aqui o Delícias da Roça. É o terceiro na sequência. Certo? Delícias da Roça. Cliquei em Delícias da Roça. Aí você dá mais um clique lá na imagem. Pronto. Você já vai assistir o Delícias da Roça. Está vendo? Que é o programa produzido pelo restaurante Pena Roça, lá de Pirango Sul. Então, ali você vai ficar sabendo as várias receitas, os vários pratos que eles servem lá no restaurante. Está vendo? Aí você quer assistir o Bastidores. Não tem problema nenhum. Você vem aqui no Bastidores. Bastidores é o segundo na sequência. O primeiro é a Anne, né? Anne e Suas Aventuras. O segundo é Bastidores. Novamente. Você clica lá. Você clica lá. Pronto. Já vai abrir o programa Bastidores. Olha aí. A vinheta de entrada do programa Bastidores. É assim que funciona também o cajubá, pessoal. E a hora que você quiser rever o jornal, também. O jornal está aqui, ó. J.I. J.I. Está vendo? J.I. Aí você revê todas as edições deste jornal. Olha aí. J.I. Então, hoje, serão lançados três programas. É o jornal, este que você está assistindo. O programa Delícias da Roça. E o programa Bastidores. Amanhã, serão outros. Então, todos os dias, nós fazemos o lançamento dos programas ao vivo. Então, estes programas, eles ficam em cartaz durante a semana. Exceto o jornal, que fica em cartaz de um dia para o outro, né? Porque o jornal é produzido diariamente. Os demais programas são produzidos semanalmente. Para que você tenha tempo de assistir todo o conteúdo, né? E é aquilo que eu falei. Você acabou, você perdeu o lançamento. Não tem problema nenhum. Você vai no site, entra lá no TV Itajubá Play. E aí você assiste. E tem mais. Você assiste gratuito. Você não precisa pagar nada para assistir o TV Itajubá Play, não. Diferente das outras TVs. As outras TVs maiores aí no Brasil, elas estão cobrando para assistir o Play delas. Você pega aí as outras emissoras que criaram o Play, depois de nós, porque nós criamos esse aqui em 2009. Elas criaram esse ano, ano passado. Certo? Elas cobram a assinatura para você assistir a programação antiga deles. Não é o caso nosso. Nós estamos fazendo também gratuitamente. Você pode assistir qualquer programa que nós produzimos até hoje gratuitamente. Acesse o TV Itajubá Play. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Sem vocês nada disso existiria. Vocês são a razão da existência da TV Itajubá. Então vai aqui o nosso muito obrigado pela audiência que nós estamos conseguindo. Cada dia crescendo, né? Cada dia, cada vez mais está crescendo a audiência da TV Itajubá. São mais de 3 mil acessos por dia. Muito obrigado pela audiência. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Autoíndice de aprovação. Tchau, tchau.